Estamos começando um ano novo e eu quero passar para vocês os números globais da nação brasileira, especialmente em algumas áreas-chave que são importantes para o país, o que nós gastamos por ano. Ano de 2022 nós temos os dados. Logo teremos os dados do ano de 2023 para a gente projetar 2024. E eu tenho repetido para todos os brasileiros os meus comentários, governança pública, onde vai o seu dinheiro. Dá uma noção, porque boa parte dos brasileiros não tem esses números globais ou não acompanham. A minha função aqui como ministro do Tribunal de Contas da União é saber aonde está sendo gasto o dinheiro da população, da sociedade, já que praticamente todos nós pagamos próximo de 40% de impostos que vai para o governo federal, governo estadual, municipal. Por exemplo, na saúde, nós gastamos em 2022 R$ 150 bilhões. É muito dinheiro. Isso representa 6,6% do total das despesas em relação ao PIB. Portanto, a União aplicou esse dinheiro em função da saúde. E a gente quer saber como é que está sendo gasto esse dinheiro. Mas não foi só saúde, também na educação. Nós gastamos em 2022 R$ 128 bilhões em despesas da função da educação. E, portanto, é um número bastante concreto de custos altos que a nação tem. É necessário que a gente tenha uma atenção onde vai o dinheiro, tanto da saúde como da educação. Mas, em relação a outros itens que são importantes, temos noção dos números, são os recursos que são gastos na área da função social, na assistência social, R$ 113 bilhões. Então, aí está indo o seu dinheiro. E outras ações também, em vários programas sociais, nós temos uma soma que passa, por exemplo, na área dos benefícios de prestação continuada, que atende várias pessoas que precisam de apoio, mais de R$ 43 bilhões. E assim vai. O dinheiro da Previdência é o cargalo maior. O déficit da Previdência, 72% do déficit da Previdência, dá um valor de R$ 270 bilhões. Então, o grande gargalo da nação é, sem sombra de dúvida, a Previdência que não conseguimos arrecadar. Lá em 2013, contas apresentadas em 2014, eu era presidente do tribunal, nós tivemos R$ 1,3 trilhões que não estavam sendo contabilizados do fundo de todos os trabalhadores do brasileiro. Nós alertamos o governo na época, o relator era o ministro Raimundo Carreiro. Então, eu estou dando essa noção geral para dizer que agora o tribunal, de muitos anos, 10 anos que eu estou trabalhando com a tese da governança, o TCU conseguiu já implantar indicadores de governança para avaliar e monitorar onde está indo todo o seu dinheiro. Então, hoje nós temos 381 instituições que nós acompanhamos onde está indo o seu dinheiro. E agora eu vou mostrar, pouco a pouco, nesses comentários que eu estou fazendo, como está a situação de cada ministério, de cada estatal, de como estão gastando dinheiro do Brasil. Isso é governança, é saber onde está indo o seu dinheiro. São as palavras-chave da governança, direcionar, monitorar e avaliar. Vocês me acompanhem, que eu vou passar muitas informações para que o povo brasileiro saiba aonde está indo o seu dinheiro que ele paga de impostos próximos de 40%.